O revista Novo Tempo está de volta. E a União Norte Brasileira administra as igrejas adventistas dos estados do Pará, Amapá e Maranhão. E é pra lá que nós vamos pra saber como foi o sábado do Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Os jovens adventistas do Norte do Maranhão realizaram atividades variadas e criativas no interior e capital do estado. E as ações foram bem recebidas, por mais inesperadas que fossem. Em São Luís, um grupo de jovens foi para a frente do terminal de ônibus com o seguinte projeto. Ele pagou sua passagem. Quando a pessoa entra, a gente explica pra ela que Jesus pagou a passagem dela pra ela ter acesso ao céu. E nós pagamos a passagem e entregamos o livro missionário. Além de surpreender os usuários do terminal com o vale-transporte de presente, eles fizeram uma brincadeira dentro dos ônibus. Quem recebeu o bombom, pode comer. Ele é de graça. Demonstrando com humor que Cristo nos oferece seu amor gratuitamente. Só basta aceitar. Pela manhã foram realizadas mais de 200 ações em todo o norte do estado. E agora, à tarde, na capital maranhense, está acontecendo a celebração do Dia Mundial do Jovem Adventista. Muito louvor e animação motivaram quase 6 mil pessoas a participarem deste culto de gratidão. E se a previsão do tempo dizia que seria uma tarde chuvosa, a única coisa que se pôde ver foi a chuva de bênçãos pela imensa participação nesta mobilização mundial pelo bem. Estiveram presentes no evento o prefeito de São Luís e o diretor de jovens, pastor Eduardo Batista, que lembrou o foco das ações realizadas. E somos a mensagem do advento a todo mundo dessa geração. Deus seja louvado pela juventude da União Norte. Parabéns para vocês. A FAAMA levou os jovens fanfarra e impressos a uma inusitada ação. Aqui na Faculdade Adventista da Amazônia, não foi diferente. E os jovens da FAAMA saíram dos portões para falar de Deus para os caminhoneiros. Os alunos do ensino fundamental, ensino médio e da Faculdade de Teologia puderam conhecer as histórias de lutas, protestos e perigos vividos nas estradas deste Brasil afora. Os jovens adventistas da FAAMA compartilharam palavras de conforto e esperança com os caminhoneiros, como o caminhoneiro Sandro, que ficou agradecido e feliz pelos jovens terem lembrado dos caminhoneiros. Emocionado, conversou da mensagem de esperança de um novo céu e uma nova terra e relata o que achou da ação dos jovens. E para fechar esse giro na região norte do Brasil, os jovens de Belém e Macapá impactaram as capitais e disseram para a sociedade que eles são a mensagem. Acompanhe só! Durante todo o sábado, eles estiveram nas ruas do norte do Pará e Amapá, participando do grande movimento mundial. Doaram sangue, convidaram pessoas para orar, uma atenção especial aos moradores de rua, dando-lhes alimento físico e espiritual. Que tal uma consulta médica sem pagar nada? Só o sorriso. Vai um abraço grátis aí? Não estamos aqui para vender ou nos lamentar, mas para distribuir esperança a todos os passageiros. Por fim, você que está no trânsito, pare, porque Jesus está voltando. E se você acredita, é só buzinar. Estamos aqui no Dia Mundial do Jovem Adventista e, como esse grupo de jovens, centenas e milhares de outros estão espalhados no Pará e no Brasil inteiro. São 12 milhões de jovens no mundo. Por isso, parabéns, Jovem Adventista, pelo seu dia! Assim, esses jovens disseram ao mundo o que verdadeiramente eles são. Dia Mundial do Jovem Adventista! Eu sou o Jovem Adventista! Eu sou o Jovem Adventista! Do norte do Brasil, nós vamos para o centro do país. Rebeca Silvestrin fala das ações no Mato Grosso do Sul. Eles percorreram 5 quilômetros pela avenida mais famosa da cidade, falando em alto e bom som sobre a esperança de ver Jesus voltar. Eram adolescentes, casais, famílias, pais, mães, filhos. Jovens Adventistas de todo o Mato Grosso do Sul, unidos por uma única missão, espalhar o amor de Deus. A Juventude Campo Grandense impactou a cidade com uma passeata onde 2.500 jovens falaram a toda a população sobre a esperança de ver Jesus voltar. Dessa maneira, foi comemorado o Dia Mundial do Jovem Adventista aqui na capital do Mato Grosso do Sul. É, para nós esse dia vai ser incrível, vai ser incomparável, porque é justamente o ano em que o Adventismo completa 100 anos aqui no Mato Grosso do Sul. Então, muito mais do que o Dia do Jovem Adventista, é o Dia do Jovem Adventista Centenário Sul Mato Grossense. Então, essa festa linda aqui, toda essa programação, ela se reveste de características únicas. Então, para nós é inesquecível. O pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, o pessoal de Campo Grande, o pessoal de toda a região, se juntou nesse grande exército, mostrando que nós somos fortes quando nos juntamos. E acredito que o Dia do Jovem Adventista é todo dia, porque todo dia as pessoas precisam ouvir a mensagem de Deus. A gente mostrando que realmente nós estamos aqui. Nós não estamos escondidos dentro de uma igreja, mas nós estamos mostrando para o povo a mensagem que nós temos, e principalmente a mensagem através da nossa vida, porque nós somos a mensagem. E em Rondônia, Roraima e Amazonas, foi a sociedade que ganhou com a celebração do Dia Mundial do Jovem Adventista. O fim de semana era mesmo de celebração. As comemorações começaram na sexta-feira com bate-papo, perguntas e respostas sobre assuntos que interessam à juventude. No sábado, centenas de pessoas saíram às ruas para promover maior conscientização no trânsito através de flash móvel em diversos pontos da cidade. Então nós viemos fazer essa mobilização aqui no trânsito, onde a gente está procurando valorizar os motoristas que são generosos, que têm a sensibilidade de parar, mesmo que não seja na faixa, para um casal de idosos passar. O sábado de celebração do Dia Mundial dos Jovens Adventistas no sul de Rondônia foi comemorado com muito amor ao próximo e solidariedade. O exemplo está aqui os jovens distribuindo cestas básicas para as famílias atingidas pela enchente do Machado. Mais uma vez, o nível do rio Machado subiu além do normal e desabrigou diversas famílias. Momento difícil que nós passamos, que nem ele falou, mas Deus não desemparou, né? Ele sempre está olhando esse filho dele aqui na terra. Além de receberem cestas básicas no Dia Mundial dos Jovens, as famílias continuarão recebendo apoio dos jovens adventistas até que possam voltar para suas residências. Hoje a igreja veio aqui, foi uma benção total. Às vezes eu ia, ela veio a mim, né? Fiquei muito feliz, viu? E a gente, na liderança, a gente está motivando os nossos jovens a continuar fazendo isso pela sociedade. É isso que Jesus fazia. Uma massagem aqui, uma dica sobre alimentação ali, atendimento médico, nutricional e por que não dar um traço visual? Assim foram recebidas as pessoas que passavam pela movimentada rodoviária de Porto Velho, em Rondônia, no último sábado, 21 de março. Estou aguardando a lotação do táxi, que estou indo para a cidade de Cacuá, onde estarei ministrando possivelmente hoje e amanhã. E com certeza relaxado, vou chegar bem relaxado lá. Assim como o Maicon, milhares de pessoas foram beneficiadas com ações diversas no Dia Mundial dos Jovens Adventistas, na capital rondoniense, no norte do estado e também no Acre. Além da rodoviária, os jovens foram às ruas entregar maçãs, água e livros, trabalhando a saúde física e espiritual. De forma direta e indiretamente, mais de 10 mil jovens participaram dessa iniciativa. As ações foram realizadas pela A Sociedade, grupo de jovens Adventistas que, além de pregar o Evangelho, realiza ações em favor do próximo. Todo mundo gosta de ter saúde e é por isso que a gente tem que pregar isso. E a nossa juventude hoje veio para cá para dizer o seguinte, que vale a pena você cuidar da sua saúde. No Brasil, aproximadamente 14% de famílias sofrem com a dependência química, uma doença crônica e multifatorial causada pela frequência do uso da substância por condições de saúde, fatores genéticos, ambientais e psicossociais. Com essa estimativa, um grupo de pessoas decidiu se unir no Dia Mundial do Jovem Adventista em visita ao Centro de Atenção Psicossocial, CAPES. Nossa finalidade foi de ver como outros jovens, assim como a gente, passavam por problemas. E na realidade da nossa igreja também existem muitas famílias que sofrem por conta de pessoas que são dependentes de drogas e de outras coisas. A interação do grupo com música, palestra e dinâmicas foi muito importante para os pacientes do local, levando-os a refletir na confiança que precisam ter em Deus e como melhorar a autoestima. Nós tivemos aqui uma discussão em grupo e ficou muito claro para eles que a autoestima ela depende muito de você, do que você pensa, dos seus objetivos que você traça e também da ajuda de Deus. Com certeza Deus está ali para nos ajudar a elevar a nossa autoestima. Em Boa Vista, ocorreu mais de cinco ações ao longo do dia, deixando a capital com a marca da sociedade. Os jovens adventistas da região norte e centro-oeste do Amazonas saíram às ruas para impactar a sociedade com ações que mostraram na prática o amor ao próximo. Nos hospitais, os jovens oraram, entregaram livros missionários e distribuíram alimentos para os acompanhantes dos doentes. Para mim, acho que é importante mesmo, pelo menos vocês estão aqui servindo uma sopa, levando um pouquinho de amor, de afeto para as pessoas que estão saindo do hospital, com suas famílias que estão internadas, pelo menos é um alívio, uma paz de espírito que dá. O grupo também promoveu um flash mob no centro de Manaus, onde quem ajudava espontaneamente o casal de idosos a levar as malas era aplaudido pelos jovens, recebendo uma medalha por fazer o bem e o livro missionário Viva com Esperança. Os jovens aqui em Manaus, eles estão envolvidos em ajudar e servir sempre o seu próximo. Encerrando as ações, mais de 4 mil pessoas se reuniram no Amfiteatro da Ponta Negra em Manaus para celebrar o Dia Mundial do Jovem Adventista. E a juventude, ela foi um sermão, ela foi uma mensagem na prática, porque eles fizeram o bem em centenas de formas diferentes, com milhares de jovens nas ruas, nos asilos, nos hospitais, com mendigos, com crianças carentes, de todas as formas, foi algo que valeu a pena, a nossa juventude está de parabéns. Nossa, quanta coisa interessante que os jovens adventistas estão fazendo, né? Parabéns a todos que participaram. E o Revista Novo Tempo fica por aqui. Dê uma passadinha no nosso blog e se mantém atualizado com as principais notícias da igreja. Acesse novotempo.com.br revista. Tem ainda os sites adventistas.org e news.adventis.org. Neles, você se informa sobre os acontecimentos da Igreja Adventista na América do Sul e no mundo. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tenha um ótimo descanso. Tchau. 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 Tchau.